O Teatro do Boi, que fica na região norte da capital piauíense, foi o local escolhido para o lançamento do Estadual de 2014. Queremos que esse pontapé inicial seja uma tônica durante o campeonato, que nós possamos ter motivação, podemos ter organização, podemos ter orgulho de falarmos do futebol do Piauí. Com um estilo de competição bem diferente, os treinadores também esperam por jogos difíceis. É um campeonato muito difícil, um campeonato que as equipes do interior vem forte também esse ano, então espero que nós possamos aqui trazer um resultado para o nosso torcedor e ser feliz no campeonato. Os clubes bem preparados, novas contratações, uma base mantida dos clubes que chegaram às finais do ano passado. O River vem preparado, sabendo dessa responsabilidade, desse intuito de chegar a essa grande final. O campeonato piauiense irá contar com oito equipes. Dentro de campo, o nível técnico será altíssimo e se depender da arbitragem, o nível também será o mesmo. Já fizemos nosso teste físico, dia 11, e nós temos agora a nossa pré-temporada, que vai ser 17, 18 e 19. Então tudo isso é visando se preparar tecnicamente, fisicamente, psicologicamente, para a arbitragem ser mais um ponto positivo nesse campeonato piauiense de 2014 que promete. O teatro esteve lotado, mas se depender dos torcedores, a festa vai ser mesmo nas arquibancadas. Só a Esporã do Galo faz zoada lá. É quem grita e quem canta é a Esporã do Galo. A nossa torcida foi destaque do piauiense no ano passado e a gente promete muito que é uma torcida bem forte para 2014. Nós que fazemos parte da torcida é encher os estados, fazer a festa na paz, na alegria e demonstrar que o nosso futebol vale a pena ir para os estados, está engrandecendo novamente. Já vamos com dois ônibus para Floriano e aqui dentro de Teresina vamos tentar crescer e motivar o Flamengo cada vez mais rumo ao título. O campeonato piauiense começa dia 25 em Floriano com jogo Coriçaba e Flamengo. Dia 26 aqui na capital piauiense tem clássico, campeão piauiense vai jogar contra o vice. Ou seja, no Lindofo Monteiro tem Riva e Parnaíba. O atual campeão piauiense, a equipe do Parnaíba, vem atrás do tricampeonato. Também no dia 26, só que na cidade de Barras, tem Barras e 4 de julho. E fechando a primeira rodada, também aqui na capital piauiense, no estádio municipal Lindofo Monteiro, o Piauí Esporte Clube vai entrar em campo para jogar contra a equipe do Caixara. Este ano o campeonato piauiense dá direito a vários campeonatos nacionais e também a grandes premiações. A gente sabe que já tem uma pedreira pela frente, um grande clássico contra o River, mas a gente está preparado para esse grande jogo, essa grande abertura do campeonato. Se Deus quiser buscar o tricampeonato, mas já estrear bem contra o River, que isso é fundamental para uma largada, para quem sonha em chegar a uma Copa do Nordeste, uma Série D e uma Copa do Brasil preparada. As equipes estão fazendo por onde, estão se organizando, contratando. Nós esperamos que realmente isso, tudo que está cercando o início do campeonato, se transforme em realidade, em bons jogos, jogos motivados, possa fazer com que a torcida seja presente ao estádio e nós possamos ver belos jogos de futebol.